Pessoal, vamos falar da situação em Pernambuco, das chuvas na região de Recife, que é realmente uma situação bastante complicada. E vamos ver uma iniciativa de libertários do pessoal da PernambuCripto, que está ajudando as vítimas dessa enchente. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Baby Oda, Escaloa Loba e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá em Recife? Foi uma coisa muito triste, uma chuva muito grande. Isso não é incomum. Já teve outros alagamentos em Recife, inclusive em anos recentes. Sempre que tem a laninha, isso bagunça o fluxo de chuvas aqui. Chove muito nessa época do ano por lá e aí acabou tendo essa tragédia toda. É realmente sempre lamentável isso. Morreram até aqui, se não me engano, mais de 90 pessoas com desabamentos, alagamentos, pessoas que morreram afogadas. Então realmente é uma tragédia muito grande. A gente está vendo aqui o pessoal tentando resgatar as pessoas por lá. Além disso, você tem uma quantidade enorme de desabrigados, de pessoas que perdem suas casas, as casas ficam inabitáveis ou desmoronam realmente. Então é muito triste isso daí. O que aconteceu? Bolsonaro foi lá, chegou e lá, prometeu um monte de ajuda e coisa e tal. E falou o que mandou. Mandou dinheiro, mandou um bilhão de reais e fez mais não sei o que. Liberou uma parcela do FGTS. Aliás, isso é uma coisa que eu acho curioso. Por que o pessoal libera o FGTS quando é uma tragédia? Assim, o governo decide quando você pode usar o FGTS. O FGTS, se fosse dinheiro seu, você usaria quando você achasse mais necessário. Não é você que decide. Mas não, o governo segura. Só permite você usar em caso de tragédia. Mas enfim. E botou também um monte de gente de ajuda e coisa e tal. E aí o Bolsonaro está reclamando aqui que o Globo deu a seguinte manchete. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, diz Bolsonaro, após sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas. Olha só, se Bolsonaro falou isso, eu vou ser sincero com vocês, ele está certo. Realmente, infelizmente, essas catástrofes acontecem. É o que a gente está vendo por aí. A Globo, por outro lado, quer inferir que o governo poderia impedir tais catástrofes de acontecer. E esse é o ponto que eu acho errado nessa história toda. Porque não, o governo não tem como impedir esse tipo de coisa. Tudo bem, o Bolsonaro está dizendo que, olha só, não, a gente está ajudando. Eu só não falei isso daí. Eu ajudei com um monte de coisa. Mas, né, é lógico que a gente sabe. Porque o jornal está querendo sacanear Bolsonaro. Isso aí a gente já está acostumado com essa narrativa do pessoal. Mas o ponto que eu faço aqui como libertário é isso. Me perguntaram outro dia. Ah, mas como que resolveria isso no Capistão? E eu falei, não, não, resolveria. Não tem como. Isso aí, nada resolve esse tipo de coisa. Começa a chover pra caramba acima de um limite. Não tem o que você fazer. Não tem obra de engenharia que impeça isso. Não tem nada que possa ser feito num caso de chuva extremo. E a verdade é essa. Não tem mesmo. Ah, mas aqui no Rio, por exemplo, o Eduardo Paes, na gestão anterior dele ainda, construiu uns piscinões. Aí falou assim, não, que agora nunca mais vai alagar a Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira é uma praça que alagava sempre aqui no Rio, ali perto do Maracanã. Agora não, porque agora tem um piscinão e não sei o que lá. E dois meses depois alagou a Praça da Bandeira, encheu o piscinão, choveu tanto, encheu o piscinão, encheu a Praça da Bandeira e pronto, não muda. Tudo que você pode fazer, você pode até reduzir as inundações. Isso você pode. O piscinão lá certamente reduziu as inundações. Por quê? Porque o dia que chove muito, mas não chove tanto assim, enche o piscinão, não enche a Praça da Bandeira e tudo certo, realmente melhorou nesse aspecto. Mas impedir esse tipo de tragédia não vai impedir, porque sempre vai ter um dia que vai chover para caralho e vai acabar alagando a coisa toda, não tem jeito. Então, realmente, no final das contas, eu sei que não foi só isso que Bolsonaro falou, que o Globo botou isso aqui de sacanagem, mas o que ele falou aqui está absolutamente correto. Infelizmente essas coisas acontecem. E o grande problema está justamente aí, na ideia de que o governo é capaz de impedir tais coisas de acontecerem. Que o governo, se você der dinheiro o suficiente para ele, ele pode fazer obras e não sei o que lá e resolver o problema. Não pode. O governo não resolve nada. O governo diz que resolve, ele até assume a falha. Ele fala, não, nós falhamos. Deveríamos ter feito coisas para impedir o deslizamento em Recife, não sei o que lá. Mas agora nós vamos pegar mais dinheiro seu e aí vamos corrigir esse problema. E aí eles pegam mais dinheiro seu e, adivinha, não resolvem problema nenhum. Esse problema realmente é uma coisa que acontece e não tem nada que possa ser feito. Ah, mas tem obras que você pode fazer para melhorar a situação. Sim, tem obras que você pode fazer para melhorar a situação e essas obras seriam muito melhor feitas por pessoas em livre e espontânea vontade, elas se associando naquela região e fazendo a obra. Muito mais fácil do que botar isso na mão de um político que vai fazer um monte de licitação roubada, vai roubar um monte de dinheiro e, no final das contas, não vai sair nada do outro lado. Então, o ponto todo é esse. Tem como impedir esse tipo de coisa no mundo libertário? Não, não tem, infelizmente. Eu já falei isso várias vezes. Falei isso no caso das chuvas na Bahia no início do ano, aí depois teve chuvas em Minas Gerais também, eu falei a mesma coisa. E continuo repetindo aqui. A verdade é, se você acha que o governo vai impedir você de perder sua casa, de morrer num evento de uma chuva muito forte, você está se enganando. Não vai, o governo não tem como fazer isso. Ele diz que vai, ele diz que vai tomar medidas e coisas e tal. Por quê? Porque ele quer roubar o seu dinheiro para fazer essas coisas. Agora, uma outra coisa totalmente diferente é prestar assistência às vítimas. Isso é uma coisa realmente muito importante. Certamente teve muita gente que perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu a família, perdeu pessoas. E muita gente no hospital, feridos. Então, é fundamental você ter redes de apoio. E aí você fala, ah, mas o governo está ajudando. Está vendo? Ele botou um monte de coisa aqui. De novo, é uma coisa que o governo está fazendo, que a sociedade civil poderia fazer sozinha é muito melhor até, né? Aliás, a gente vê muito, é muito comum isso. Sempre que tem uma tragédia dessa, tem muita doação, o pessoal ajuda muito. E aí, nisso, a gente tem uma novidade que é interessante, que é o pessoal aqui da Pernambucrypto. Esse perfil aqui deles, né? No Instagram. Eles são um movimento cypherpunk pernambucano e que está justamente visando aumentar a adoção de Bitcoin em Pernambuco. E daí eles lançaram uma campanha para você fazer, para você ajudar aqui o pessoal que está precisando de alimentos e coisa e tal. E também, quem quiser doar Bitcoin, você pode fazer a doação em Bitcoin. Você vem aqui no perfil deles no Instagram. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Aqui no 2Sets, você tem um endereço aqui em algum lugar. Pera aí, olha o agenda aí. Cadê? Onde é que está o 2Sets? Aqui. Esse aqui é o link que você precisa, legend.lnbits. Opa, deixa eu voltar para cá. Clica aqui. Vamos lá no link. Ele permite que você escolha uma quantidade. Deixa eu ver se eu dou 500 Sets aqui. Não é muita coisa, mas eu tomei sem grana também. Vamos ver se funciona. Ok. Aí, foi. Rapidinho. Um instantinho foi lá e chegou lá o Sets. Beleza, excelente. Então, é isso aí, galera. Pessoal libertário, que tiver um setzinho sobrando aí, vamos ajudar o pessoal de Pernambuco. As duas coisas. Primeiro, você vai estar ajudando as vítimas da enchente, essa tragédia toda que aconteceu lá. E, de outra forma, também você está fazendo uma divulgação do Bitcoin. Mais gente fica sabendo disso. Então, mete bronca aí, tira a teia de aranha da carteira, abre a mão de vez em quando e manda uns Setszinhos lá para o pessoal, que o pessoal está precisando. Obrigado a todo mundo aí que fizer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.